O negócio é o seguinte, eu tenho que completar a semana inteira no modo postal Os bystanders, né, os pedestres, tem armas Mas eles também te odeiam E se isso não fosse ruim o suficiente, você só pode salvar uma vez por nível É o segundo que eu tô repensando a minha vida Tá, esse jogo aqui, pra quem não conhece, ele é Cursed, tá? Tá, ó, seguinte A gente tem objetivos que a gente tem que fazer durante a nossa semana, né? Só que o jogo é erradão das ideias São cinco dias da semana, então hoje a gente tá na segunda-feira E nossos objetivos da segunda-feira são Pegar o cheque do meu pagamento no trabalho Levar no banco pra eu receber o dinheiro desse cheque E comprar leite Três objetivos que poderiam ser ultra simples Pra uma pessoa normal se elas não fossem o cara conhecido como Postal Doomed É, tradução direta aí, o cara do pau A minha mulher vive dentro desse trailer aqui Tanto que alguns dos objetivos do jogo são coisas que ela pede Então toda noite a gente entra no trailer aqui E entrega as coisas em casa Ah, isso daqui é um cachim Dá uma fumada aí de algumas coisas naturais, digamos assim Nossa, cara, eu tô jogando no mais difícil Isso aqui vai ser um... Vai ser um evento histórico na minha vida Ó Um dia os computadores foram assim, gente É... Bem assim que eles são Um adendo que a gente tá só invadindo a casa de um cara aqui, né? Cadê o cara? Eu queria dar um chocão no cara pra mostrar pra vocês como esse jogo é pesado As placas de cuidado com o cão não são apenas para decoração Ah, então vê isso aqui, ó Tá porra, o cara deu um tirão ali, mano Eu acho que o cara deu um tirão no cachorro, mano O cara viu que eu tava tentando matar o cachorro e resolveu sacrificar ele já, mano Yes, biscoito pra cachorro, minha comida favorita A porra é essa? Ai, eu não devia ter mijado na cara das pessoas enquanto elas conversavam, mano Esse jogo é genial, mano Só o fato de poder urinar nos outros é uma coisa que adiciona muito na gameplay Uma frescura pode nem mijar nas pessoas hoje em dia Pois é, mano, tá ridículo o mundo A geração mimimi, né, mano Ó, agora que o negócio vai ficar complexo Puta que pariu, eu fiquei de arma na rua e o policial viu Eu sou um animal, mano O policial desistiu de mim? Não, o policial tá vindo Puta que pariu Vou fugir por trás, vou fugir por trás Pronto, tudo Ai, a outra policial me viu Ai Não me dá tiro Não me dá tiro Não me dá tiro Não fiz nada de errado A gente chega aqui e tá tendo um protesto contra os jogos violentos O escritório do cara é no banheiro, mano Ah, mano Eu vou só embora desse escritório Tem uma foto de uma bunda na parede Aqui tá o nosso cheque E a gente trabalha nessa empresa de jogos É meio difícil de explicar isso, mas basicamente a gente tá trabalhando pra empresa de jogos Que é a empresa que fez o Postal 2 O jogo é muito meta, mano E aí tem essas pessoas que tão fazendo um protesto contra os jogos violentos Ai, meu Deus Mano Mano Gente, já acabou pra mim, tá? Eu tirei um segundo Eu ia falar que o Toca do Foxy é cringe Mano 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 Vocês gostaram da ironia? KKKKK ironias O pessoal que é contra os jogos violentos Entram atirando em todo mundo na empresa de jogos violentos Isso não lembra nada pra vocês? Que nem quando tacaram o Molotov nos estúdios do Porta dos Fundos A vida real imita a ficção, né, cara? É só pegar o nosso pagamento e sair daqui o mais rápido possível, mano Eu sempre erro e entro na sala da bunda Nossa, não dá pra pular isso, cara É, eles tão falando Jogos são ruins e eles te deixam louco Aí eles entram com pistolas e metralhadoras Pra nos pegar Bem justo isso Mano Ai, não Eu bati no meu amigo Não venham aqui Ah lá, pronto Eles tão arrumando treta ali, ó Tá tudo bem Ai, filho da... Vai ser o seu... Filha da puta A civil me deu um tirão na cara Tá arrombando... Mano, é uma civil, mano Tá braba comigo porque eu dei um tiro... Mano Ai, meu Deus Explodiram tudo Ai, meu Deus Todo mundo me detesta Ai, não tem vida aqui A mulher tá chutando um cara morto, mano Ai, meu Deus Tô entrando na casa de alguém Eu nem sei... Tem vida aqui Preciso de vida Preciso de vida pra ontem Aê, vida e armas É isso Pronto Tá lá Pera, como é que guarda a arma? Eu tô com medo de apertar o botão errado, mano Tá F F Uh Eu vou embora daqui Eu vou embora pela janela Chega Todo mundo me detesta Que pariu Eu vou morrer Filha de uma puta Eu vou morrer, seu arrombado Nossa, vem cá Filha de uma puta Vai tomar Com a polícia Cara, deu tudo errado, mano Por que que não dá pra sair Ai, meu Deus Não dá pra andar de arma na rua Senão todo mundo te detesta, mano Eu tô com um de vida Vocês tem a noção que a gente tá na primeira missão do dia, né, cara? A cidade do Bolsonaro Eu vou andar no F o tempo todo, mano Eu ainda não entendi nada desse jogo Ué Eu expliquei lá Ó Eu vou esperar aqui, agachado Vai tomar no cu, porra Saímo, saímo Ai GG, saímo Puta que pariu Explodiu um carro do meu lado Ai Por que, sua vagabunda? Eu nem te conheço Mano Vambora daqui, vai Vambora daqui Ó Já notamos aí a primeira gangue que é contra a gente São os protestantes do lugar que a gente trabalha Ó Aqui tá o leite Pegamos o leite já Calma que eu tenho que pagar por essa porra desse leite aqui Antes que dê merda Tudo bom? Eu quero pagar pelo meu leite Mano, meu dinheiro não passa na porta Ah não, é ele Tá, foi Pronto Na moral, não vai nem me atacar? É isso E aí aquele cara ali que é o vendedor Ele fica putão Puxa o meu metralhador e começa a te dar bala E aí tu tem que, tipo, combater ele os caralho Se tu entrar numa porta da casa dele Tem um bagulho erradão aqui, mano Que eu tenho que mostrar Ai, eu vou morrer Será que vale a pena? Tá, ó Vou fazer o seguinte Eu vou ir lá, salvar E aí eu volto pra mostrar pra vocês Vamos entrar aqui e vai dar merda Tão vindo já Olha lá Eu tô tentando me desviar das mulheres com armas Olha isso, mano Esse jogo, ele é muito xenofóbico Muito errado das ideias, mano Difícil de sobreviver, né, mano? Olha o jeito que eu morri Tentando fazer a chupada de pinto inversa Acho que eu nunca parei pra pensar Alô? Eu tô falando, mano, esse jogo aqui Cada vez fica mais difícil de viver na rua, cara Eu nem com arma tava e os caras me sentaram o pau, mano Pacíficos Tranquilos Aquele filha da puta lá não pode me ver Senão ele me dá bala Então eu vou fazer um outro caminho Vamos ter que passar pela casa que toca metal Puta que pariu Tem outro deles ali O jogo é um filha da puta Ele tá me obrigando a combater esses merdas Gerei problemas ali Acho que vai dar pra gente entrar rapidão aqui Acho que a gente fez faculdade junto Você não tinha formado como professor da malandragem Putz Cara, vamos deixar essa conversa pra outro dia Não gosto de trazer meu trabalho pessoal pras lives da Twitch Eu gosto muito dessa parte aqui do banco Porque, ó, sente essa crítica pesada Ó lá Ó lá Aqui, ó Pisando na plebe Aqui a plebe, ó Isso aqui é nós, streamers Pisando em vocês, viewers Olha vocês aqui, ó Por favor Pisa mais Lança uma enquete Eu faço o banco No trajeto seguro Ou no trajeto gamer Tá lá, vai acabar E a escolha foi Beleza, então, gente Pronto Já estamos em áreas que a gente não deveria estar Entrando no campo dos funcionários Os funcionários têm uma shotgun Os funcionários querem me pegar Tô correndo Peguei o dinheiro Tá tudo bem Tomei um tirão Mas eu sou professor da malandragem Tá tudo bem, então Eu vou salvar pra vocês Com licença Vocês acharam mesmo que eu ia ficar e fazer desse jeito? Gente Eu tenho conhecimento gamer De anos e anos, gente Não adianta Ó Já saí seguro do outro lado Vou só esperar essa mulher descer a escada Pra onde é que ela vai? Qual o teu objetivo aqui? Eita Estão te ligando? What the fuck? What the fuck? What the... Que porra foi essa? Mano Eu vou embora daqui agora, mano O policial só... Got the scumbag Ó Objetivo de terça-feira Confessar meus pecados na igreja Pegar assinaturas de pessoas pra uma petição a favor dos jogos violentos Devolver um livro da vagabunda da minha mulher Ele inclusive falou a vagabunda nem sabe ler E pegar um autógrafo do Gary Coleman Com a banda Que emoção, hein? Ó O policial tá feliz Ó Pulandinho Feliz A felicidade do homem O que eu gosto desse jogo é que ele chega e xinga as pessoas na rua Fala Não tô muito afim de assinar, não Ele Ah, vai tomar no cu Assina aqui Obrigado Jesse SM Ó, o cara me xingou Vou pedir de novo Assina a porra da petição Mano, o cara me xingou Aí eu vou xingo ele de volta e ele assina Então é assim que funciona o mundo, né, mano? Tô com três assinaturas de... Ai, caralho! Assina a petição aqui Assina a petição aqui Ai Ô Meu ovo